Um clube em crise, assim está o Bahia. A situação no Tricolor se agravou depois da goleada por 7 a 3 que sofreu na primeira partida da final do Campeonato Baiano. Os torcedores revoltados pedem a saída do presidente da entidade, um problema que já ganhou repercussão nacional. Um time perdido em campo. Jogadores brigados com a bola, com as redes e com a torcida. Uma série de fracassos, de erros e de derrotas. Depois daqueles 7 a 3 na primeira partida da final do Baianão, a crise instalada no Bahia se agravou. O técnico João Santana e 14 jogadores foram demitidos. O diretor de futebol Paulo Angione pediu para sair. O vice-presidente jurídico, Ademir Esmerim, também deixou o clube. A torcida se revoltou. Invadiu o fazendão. A gente não aceita ver o Bahia nessa situação. Tem que acabar. Chega. A gente quer mudança. A situação vergonhosa do clube ganhou o noticiário nacional. Jornalistas renomados lamentaram a crise. Está na hora dessa gente ir embora. Pelo bem do futebol brasileiro. Porque o Bahia não pode desaparecer. E o Bahia está em vias disso. O caso também chegou à Assembleia Legislativa. A crise no Tricolor levou o deputado Ziel Bueno a propor a criação de uma CPI para apurar os bastidores do futebol baiano. O parlamentar conseguiu 24 assinaturas. Três a mais do que o necessário para a instalação da comissão. Resta agora a aprovação do presidente da casa, o deputado Marcelo Nilo. A Câmara Municipal de Salvador também deve apurar supostas irregularidades no futebol baiano. 24 vereadores assinaram nesta semana um requerimento que propõe a criação da CEI, uma comissão especial de inquérito para acompanhar a CPI na Assembleia Legislativa. A previsão é que a medida seja votada aqui na Câmara já na próxima segunda-feira. O requerimento que nós enviamos para a Câmara solicitando a comissão especial de inquérito para acompanhar a CPI do futebol, que foi uma proposta do deputado Zé Bueno, que inclusive é do meio partido PTN, já está na hora do dia. Para a próxima segunda-feira já poderemos votar em regime de urgência. O publicitário Sidoni Palmeira também entrou na jogada. lançou a campanha Bahia da Torcida, com o objetivo de democratizar o clube. E que o torcedor do Bahia possa decidir, escolher o seu presidente. É esse o objetivo principal da campanha. Mais uma tentativa de acordar o gigante adormecido. Bahia da Torcida, um movimento pela democratização do Bahia.